Esse é Rizard Crisvieck. Ele estava internado na UPA do Jardim Curitiba, em Goiânia. O idoso faria 70 anos na próxima segunda-feira. Ele estava com câncer de pulmão e pâncreas avançado. A filha, Adriana, acompanhou tudo. Ele precisava de uma vaga lá no Araújo Jorge. Não conseguiu, foi solicitado várias vezes, mas ele não pôde ajudar as pessoas da UPA, onde ele estava, do Curitiba. Mas não deu tempo. O idoso morreu antes que a vaga no hospital fosse liberada. No velório, o sentimento entre os parentes era o mesmo. O de ter perdido o patriarca da família por causa do descaso da rede pública de saúde. A perca é muito dolorida, né? Para qualquer pessoa, independente de ser meu pai, mas é um caso muito delicado. Ora, o Jorge está cobrando, assim, você tem que ficar falando. Tá com câncer, tá com câncer. Ficar procurando uma coisa que eles já sabem que é delicado. Não precisa de tanta espera para quem tem o câncer.